Em pesquisas e congressos pelo Brasil, a revista Minas Faz Ciência promove seu projeto para diferentes veículos e jornalistas. Nessas reuniões, a equipe da revista representa a FAPEMIG e faz observações acerca da divulgação científica no país. Para falarmos mais sobre este assunto, continuamos conversando com a coordenadora do projeto Minas Faz Ciência, Vanessa Fagundes. Vanessa, o projeto está indo para frente, não é isto? Agora, a relação com os jornalistas, você já falou um pouco por alto, não é? E você acha que existe um interesse da grande imprensa em assumir uma divulgação maior em seu espaço? Eu sou muito otimista, eu acho que sim. A gente tem visto algumas iniciativas que comprovam que as pessoas, que os veículos de comunicação estão, principalmente, estão interessados em divulgar ciência. Tem alguns programas novos que estão surgindo. A Rede Minas, por exemplo, aqui em Minas Gerais, ela tem feito várias coisas nessa área de ciência e tecnologia. Então, eu acho que a tendência é crescer. Quem sabe, dependendo da temática, não é? Porque a coisa, sim, eles pensam, esse é um assunto que pode interessar o grande público, a imprensa quer vender o seu produto para o grande público. O grande negócio é tentar aproximar esses temas da ciência do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, matérias sobre enchentes, como a gente teve agora uma chuva... Interessou muito. A imprensa, exatamente, pode aproveitar para falar alguma coisa, por exemplo, de ciclos da natureza ou de material do asfalto, alguma pesquisa que está sendo desenvolvida nessa área que tem ligação. Eu acho que o grande segredo da divulgação científica é esse, é você relacionar com o cotidiano das pessoas. E de uma maneira geral, coisas que atingem a saúde também. A saúde sempre desperta interesse, isso é inegável, né? E os veículos, geralmente, vão por esse caminho na divulgação científica. Mas a gente não pode esquecer das outras áreas, tem muita coisa interessante também nas outras áreas. Você acha que as assessorias de imprensa, de diversas empresas, elas têm alguma participação, algum interesse, ou o empecilho atrapalha? E como funciona isso? As assessorias, na verdade, elas são grandes aliados da divulgação. Tem que ser, porque o papel da assessoria de comunicação, qual que é? É fazer aquela ponte entre o jornalista da grande mídia e o seu assessorado. Aí, no caso da ciência e tecnologia, os pesquisadores, os gestores da área de ciência e tecnologia. Então, é dentro da assessoria que vão surgir esses temas de interesse para o grande público. E eles vão sugerir essas pautas. Quando o jornalista tiver o interesse, eles vão orientar o pesquisador, que às vezes não está acostumado com aquela linguagem. Então, são grandes aliados da divulgação científica. E você tem observado que eles são, de fato, ou devem ser? A gente tem muitos bons exemplos. Tem exemplos disso. Sim, sim, que vêm se profissionalizando, onde os profissionais buscam cursos na área para se especializar na cobertura científica. Agora, ainda precisa melhorar muito, principalmente em universidades. Sim. A gente entende que pelo tamanho, pela variedade de temas e de pessoas, é um trabalho complicado. Mas por isso que é importante a atuação dessa assessoria. Então, acho que ainda precisa um pouquinho de melhorar, mas a gente já tem casos que podem servir como exemplo. Por exemplo? Por exemplo, a assessoria da UFMG, por exemplo, que é uma grande universidade que tem uma produção científica muito grande e eles fazem um trabalho muito legal de assessoria de comunicação, sugerindo pautas para os jornalistas. A gente sempre recebe sugestões e eu vejo essa orientação na hora de dar entrevistas. É muito grande a universidade, às vezes eles não conseguem abranger tudo, mas é um bom exemplo. A Unicamp de São Paulo tem uma assessoria fantástica. A Embrapa se destaca muito nessa área de comunicação. Queria que isso salta os limites de Minas Gerais. Sim, com certeza. Chegou lá no Unicamp? Sim. Não, na verdade, a Unicamp vem até antes. Mas, sim, eu acho que isso é um movimento nacional, não é só no Estado. Essa maior preparação das assessorias. Mas eu digo, na relação com vocês, com a revista especificamente, a coisa já saltou fronteiras também. Sim. Porque vocês jogam, vocês distribuem fora do Estado também. As nossas matérias, elas tratam principalmente de projetos de Minas Gerais. Sim. Seria a nossa área de atuação. Mas tem o interesse nacional. Sim, e tem os debates que a gente tenta promover, são temas que dizem respeito a todas as pessoas, não só os mineiros. É, você fala de um assunto específico de um lugar de Minas, isso pode se aplicar lá na Paraíba, lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Então, a gente tenta esse intercâmbio. A gente tem uma troca muito grande com as assessorias das outras FAPs, assim como em Minas Gerais, a FAPMIG, outras FAPs do Brasil têm também projetos de divulgação científica, têm em suas revistas. Então, a gente procura manter essa rede sempre funcionando, de troca de informações. É, essa, a Minas faz ciência faz dez anos. Sim. Nesses dez anos, que grandes mudanças vocês observaram, ou não houve mudança? Você diz assim, nesse panorama da divulgação científica. Nessa questão da divulgação do interesse pela ciência, da divulgação científica, da busca de informações científicas. Certo. Bom, uma mudança grande, a gente já até falou sobre ela, é esse interesse dos cientistas de divulgarem seus trabalhos. Sim, isso que é a primeira coisa. Sim, no começo, a gente sentia, às vezes, alguma resistência, alguns pesquisadores que não queriam conversar, que davam desculpas, que fugiam um pouco da gente. E hoje não, hoje a gente recebe, às vezes, sugestões dos próprios pesquisadores. Olha, terminei um projeto, os resultados são interessantes, vocês não acham que seria legal divulgar na revista? Então, a gente percebe isso dentro da redação da revista, essa mudança de cultura. É, mudança de cultura, de comportamento e até de interesse. Exatamente, isso. E uma outra coisa que eu falo também é esse crescimento do interesse da população por matérias de ciência e tecnologia. E a gente vê isso através do retorno dos leitores, através da audiência que novos projetos alcançam, né? Principalmente quando toca pessoalmente, não é? Exatamente, ou seja, tem muito espaço para crescer, as pessoas querem saber sobre ciência e tecnologia. Terminar, Vanessa, é uma pergunta, vocês estão fazendo, nós, né? Vamos falar que é nosso, porque o mineiro é nosso, não é? Com certeza. Fazendo dez anos de revista e quais são as comemorações que serão feitas? Ah, certo. Bom, a grande comemoração vai acontecer dentro do Congresso Brasileiro de Jornalismo Científico. Aliás, fica um convite. Esse é um congresso já tradicional na área de ciência, ele está na sua décima edição e esse ano ele vai ser realizado em Belo Horizonte com o apoio da FAPMIG. Dia 14, 15 e 16 de outubro. Onde? No Dairel, Minas. É um hotel no centro de Belo Horizonte, na Rua Espírito Santo. E quem quiser pode ir lá participar? Pode, tem as inscrições, mas todas essas informações estão no nosso site. E a gente vai ter várias... Repete esse site para o grande público. www.fapmig.br E o da revista? O da revista é revista.fapmig.br E aquele e-mail famoso? Revista.fapmig.br Eu acho que quem quiser entrar em contato com vocês está bem informado agora, né? Isso, isso. Olha, o nosso tempo está terminando. Não, que pena. Eu acho que foi muito simpático de sua parte estar aqui e passar essas informações. Vamos divulgar, vamos mostrar para todo mundo. Eu lhe agradeço por ter aceito o convite e ter estado aqui e falado com a gente coisas tão interessantes. Eu que agradeço e estamos às ordens. O conhecimento de hoje chega ao fim. Para críticas ou sugestões, entre em contato com a nossa produção. O telefone é 3207-2919 ou então envie-nos um e-mail conhecimento arroba unibh.br Até o nosso próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.